Olá a todos que acompanham aí a Estação TV, hoje eu tô aqui na PE 145, próximo a Brejo da Madre de Deus, eu tô com o seu Fernando, seu Fernando aqui que faz um trabalho exemplar de tapa-buraco aqui nessa PE 145, que é uma verdadeira vergonha. Essa PE que dá acesso aqui ao nosso Brejo da Madre de Deus, ela já deu o tempo, porque quando se faz algum trabalho aqui nessa PE, é um trabalho curto, que se vê dentro de um mês, aquele mês resolve, mas depois fica uma verdadeira porcaria. Só quem passa aqui entende, isso é uma vergonha para o estado de Pernambuco, essa PE tá desse jeito. E o seu Fernando faz o trabalho aqui de tapa-buraco, ele tá aqui com a sua carroça, pega areia por aí, e faz aqui o seu trabalho, tapando os buracos aqui dessa PE, não é seu Fernando? É isso aí, é. Seu Fernando, que não é nem daqui do Brejo, conta aí um pouquinho da sua história, seu Fernando. Seu Fernando, você sai de vertente para aqui, para Brejo, para tapar esses buracos. Os reis vão trocadinhos, e quem puder me ajudar, eu agradeço. O treinamento de Deus e segura a vocês. Porque o seu livro aqui é vida, eu lembro que ele vai ter vida, a partir deles, porque esse buraco aqui é um acidente, de acidente, de muita vida da pessoa, né? Sem dúvida. E o senhor tá fazendo o trabalho que era parceiro do governo, que o governo não tá fazendo. Seu Fernando vem aqui, quase todo final de semana eu uso aqui a PE 145, eu dou graças a Deus quando eu vejo ele. Porque eu sei que é aquele local que a gente tá. Aqui eu tô aqui nas furnas, que o pessoal conhece aqui por furnas. Eu tô aqui nesse local. Quem passa por aqui sabe que aqui a situação de buraco é complicada. Quando eu vejo ele aqui, agora eu vejo, pronto. Graças a Deus que ele tá aqui, que eu sei que os buracos já vão ter diminuído. Então, primeiro, vergonha pro Estado de Pernambuco, que o governo do Estado não tá cuidando aqui dessa PE. Isso aqui já é de tempo, que tá essa situação muito complicada. Segundo, eu queria dar os parabéns ao senhor. Parabéns de verdade por estar fazendo esse trabalho. Tá aqui conquistando aqui com o seu suor, tá aqui fazendo suas situações. Então, eu queria pedir a você que quem passar aqui na PE 145, que vê o senhor Fernando, para aqui, dê dois reais, dê cinco, dê dez. Quem quiser dar mais um cantinho a ele, uma ajudazinha aí, por ele tá prestando esse serviço a gente. Sempre que encontrar o senhor Fernando aqui, pode encostar com ele aqui, dar um trocadinho, que vai ser de muito bom agrado. E enfatizando, vergonha pro governo do Estado de Pernambuco. Só a gente que usa isso aqui sabe o quão isso é prejudicial. Acidente, muitos acidentes acontecem aqui por causa de buraco. Então, trabalho exemplar dele, vergonha do Estado. Isso é a minha indignação também, de Alisson Mesquita, eu sou um bregência, eu uso essa pista. A gente paga os impostos, recentemente eu pago uma porrada de IPVA. Eu tenho certeza que muita gente pagou também. Então, quando a gente tiver um monte de buraco desse aqui, a gente fica meio estressado um pouquinho, né? Porque, poxa, a gente paga tanto, é tanto dinheiro ao governo. E uma situação triste dessa que tá aqui. Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Até mais e a gente se vê por aí. Valeu. Amém. Amém.